A Bahia tem uma coisa que é muito singular, que é esse convívio harmônico entre duas religiões. Quer dizer, não tão harmônico um período da história, não tão harmônico. Há um passado de resistência desse encontro dos africanos e seus descendentes com a religiosidade católica e ao mesmo tempo uma reelaboração. Viva o gloriajo São Roque! E de paz o Senhor vos acompanha. E no dia 16 de agosto a gente tem a devoção popular àquele que é considerado como médico dos pobres. Como as pessoas não têm acesso a um sistema de saúde que atenda às suas demandas, às populações mais pobres sempre recorreram a São Roque e a São Lázaro, ou ao Baluaê e ao Mulu. São 26 anos de caminhada Azuane aqui saindo das ruas do Pelourinho com destino à federação. Nesses 6 quilômetros de percurso, cada um vai fazendo aí o seu pedido, os seus agradecimentos e todos juntos mostram a força do povo de terreiro. A caminhada Azuane surgiu há 26 anos atrás com o pai de Santo Martins, que saia daqui do Pelourinho sozinho com seu balaio em homenagem ao Baluaê. E meu pai vendo esse processo, ele que também é uma pessoa espiritualizada, que é religioso, ele resolveu criar essa caminhada e levar a comunidade do povo de Axé para poder ressaltar a importância da religião de matriz africana. É lutar contra a intolerância religiosa e mostrar para o povo baiano a importância da matriz de religião africana, o canoblé. Eu vendo por devoção, por fé, por acreditar numa força maior, na espiritualidade, na cura. É o costume da nossa religião, fazer esse ritual do bom de pipoca, para tirar o mais olhado, as enfermidades, a depender do que a pessoa esteja precisando na hora. Eu venho pedir saúde, porque é só o que eu preciso, o resto os meus já me dão. A totóbalo aí! Toda segunda-feira eu estou aqui, e sou devolta de São Lá, de São Roque, há muito tempo. E hoje eu vim sempre agradecer pela minha saúde, por ter me dado muita saúde. Tenho muita fé em Deus, nos meus orixás e neles também. São Roque é o santo do muito antigamente e com muita atualidade. Um homem rico que se colocou à disposição dos pobres para trabalhar como voluntário, atendendo os doentes e com muita fé. Diz a história que quando não tinha mais recursos, não tinha mais possibilidade de trabalhar com os meios tradicionais, pegava simplesmente a cruz, benzia as pessoas e muitos ficavam curados. Esse encontro religioso é um grande ensinamento de que a diversidade pode ser vivida respeitando as diferenças. O que é o santo doente e com muita fé? O que é o santo doente e com muita fé? O que é o santo doentes é? Vamos lá.